E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Ok, 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 ok. Cê fala de babá, não precisa acelerar, então calma, criança, da onde eu venho. Tem babás pretas que são mães de crianças brancas. Rádio, cê não entende, mata porque sua mente é fechada. Falou que o dia que eu te tratava acordando, realmente eu tava fiz a dança errada. Cê manda até a levada, não sou de eu ser emocionado. Falta minha mão e te falta a experiência pra saber quanto é um legado. Arrogante, não é assim que cê cresce, criança me mata. Até porque não é babá, mas é a tia hoje que vai te dar palmata. Cê me chamou de mimado aqui na frente dos irmãos. Demorou que eu chego, compôs a composição. Mas cê não falou que era tia aqui na multidão. Pelo jeito sou mimado graças a minha criação. Então receba com a sua mãe. Tá ligado nessa saga direito, não me acompanhe. Até porque eu te falo, você vai virar meu fã. Hoje a tia vai criar o que não fez minha irmã. Ah, ah, eu tenho pra não ver tua irmã. Cê falou que vai fazer o verso, é até amanhã. É pra eu reclamar com a mãe, isso é um fato. Levi's que vem resolver, porque a titia aqui tá com dois papos. Cê tem que dar apelo, o contrário, até porque nessa saga logo eu te rumino. Hoje o castigo vai ser a moda antiga. Vai virar para a parede, trampou a joelha no milho. Ixi, falei que era criação. Mas demorou que eu faço aqui na multidão. Isso que contigo eu nem tava rimando. Se eu ajoelhar no milho, aí que eu fico reboltado. Caralho, ele mesmo já falou, realmente. Me desculpa, sobrinho, se você crê seu reboltado. Desculpa se eu não tava pra poder te dar um abraço. Hoje a tia cola e tava ali do lado. Pode ir lá, limpar as lágrimas, tira o telheneado. Tira o telheneado. Três, um, para de olhar no seu próprio umbigo. Eu sempre fiz o rap de aflito. O Michael Jackson nasceu preto e morreu preto. Morreu preto, morreu, cortou do vitiligo. Entenda a diferença, morreu empranquecido. Cê falou que ia chegar lá na minha cabeça. Tá ligado agora que eu sou mais forte. O bike, seu cabelo já é metade de metade. Já tá calinando, sai tempo pra eu chegar e fazer um corte. O corte que cê sabe fazer que aprendeu na sua quebrada. Se cê não entende agora, mano, cê sonha que nem morreu. Ele sai de casa e fala, não entende o cabelo. O lance que ela manda é o cabelo que não deu. É o cabelo que não deu. Vai tá ligado, mano, que eu mando nessa linha. Na verdade, o meu cabelo é tijerinha. Aqui dentro do cano e cheio de sopa de lequinha. Mas agora, meu mano, vou ter que pará-las. Que que adianta ter letrinhas se não tá vindo, não sabe usá-las. Por isso que eu te falo que você é uma vela. E essa sua tigela te fala que é a cancela. Elas são tudo bagunçada. Eu venho e priorizo. Acima é com a minha loucura que eu me organizo. Tá entendendo? Por isso que eu chego bem. E na loucura, cê nunca vai entender também. A loucura é de um menino que cresceu no condomínio. Achando que era bolado. Fazer a rap com o domínio, mas não faz. Por isso que você se incomoda. Somente veste, precisa de uma dica se moda. Cê sabe o que eu vou. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. 3, 2, 1. Cê sabe de onde eu vim. Cê sabe quem eu sou. Eu vim de Piracicaba. Eu vim de interior. E lá ninguém vai ouvir a nossa voz. Mas eu cheguei aqui e consegui gritar por nós. Oh! Demorou, man. Eu não posso parar. O Cante agora vai apoiar. Tá no meu tiro os caras que veio te carregar. Pra lhe dar obrigada. Elas são tudo bagunçadas. Agora ele tem alguma coisa pra falar. Ah! Olha pra esse cara Sinceramente, a verdade eu jogo na cara Porque você só rima por like Agora vai chamar os dois de igual Não que você só rima por hype Nossa, que rima fraca Falou do Crack Neto antes desse psicopata Tá rimando muito mal hoje, rapaz Devia fazer igual o Crack Neto Diz, tá, eu não jogo mais Só que eu jogo e cê na rima Só que o Kunt joga Joga fazendo rima Foda-se o Crack Neto Porque eu sou o Brunão É edição especial A sua rima não Minha rima não é especial A sua é porque é de um débil mental Cê entendeu? Agora na moral Pode sentar na cadeirinha ali a preferencial Claro que minha rima é de um débil mental Por isso que quando eu tô rimando eu tô letal Cê sabe que eu faço R.A.P Depois que eu te bater Eu vou comemorar lá com a ACD Senta o beat aí Pra comemorar lá com a ACD As ideias do cuzão Esse papo aí agora foi de vacilão Boa papo de vacilação Porque as crianças tão esperanças Só que sua rima não Que mentalidade burra A esperança é você subir aqui E me dar uma surra Coisa que não acontece Se eu for nem ideia mágica Toda vez na de desculpinha Sua surra de novo foi trágica É o pavô caralho Pavô, pavô Tá de papão Dez volta, filho Time da sorte, bang da morte Nós dá pro pé pra te matar Falei no Vasco Cê vira churrasco Depois da batalha Cê vai jogar lá Porque o Vascão é tradicional Conhece o gigante da colina O Big Mike também é Só que ele é o gigante das rimas Ele é o gigante Ele falou que é o gigante E aqui na colina É o gigante Salente pequeno Que acho que toma uma grande colina Você nunca em moneda Você tá ligado, mano Que agora o Apolo é interessante Você falou até de Ituano Meu talento vem de lá Porque ele é gigante Seu talento tá no deserto Sua procura paga de perto Realmente eu tomei a pílula Porque meu mano Onde que eu tô vendo? Coincidentemente Que eu sou com o desafio Sobre isso quando você tá precisando Quando eu tô precisando Mas no momento eu nem preciso Cê tá querendo se conhecer Agora meu mano Cê sabe que agora eu só improviso Você perdeu pro Apolo Vamos apostar Cê quer fazer um pique Cê falou até de Pilo Cê esqueceu Porque cê tomou a da matriz Vamos até apostar Você perder pra mim na internet Pelo visto Vou ganhar a batalha E o saldo da grande No Estrela Bet Cê não entende Meu mano Que cê não tem falta Como você Não é favorito Achei que sou a DD da alta Então quem aposta Meu mano Vai ganhar alto Porque o Apolo tá em cima Do foco pra matar Agora mata esse MC E se pegar a sua cara No assalto Cê falou até de Estrela Bet Mano Eu nunca tô te entendendo Na verdade Eu tô te dando pancada Então Estrela O que cê tá vendo Então Estrela Que eu tô vendo Realmente o céu estrelado Veja as estrelas Que tão no meu time Mas o Apolo Não tá do meu lado Você tá vendo Essa parada Meu mano Que agora eu tô mandando As estrelas já estão No meu time Cê tá ligado que faz parte de enredo Pra queimar eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Cê tá ligado né parceiro que agora cê tá errado Ela até falou que valeu lá na arte Mas não vou explicar que agora cê tá revoltado Você ganhou lá na minha arquebrada Ô meu parceiro bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente você ia ser cobrado Aí ô foda 3, 2, 1 Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina Cê quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado Mano eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me pagar Aí sinceramente Mano eu vou te falar uma vida Você tá ligado consigo na ocasião Você é um arrombado Não tem nada pra pagar Se o quesito é cristal e você é só um zé pagão Logo você quer me chamar de zé pagão mano Você é um fudido Acho que cê tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você Pagando de bandido Eu sempre fiz sua camarada Porque pra mim ganha várias batalhas Nunca paguei de bandido na minha quebrada Só que você esqueceu uma fita Essa rima tá batida Cê sabe passou batido Mas não tá ligado que esse cara na batalha Agora tá querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei fuma na minha música Só porque eu pagava de bandido Só que antes de eu ganhar fuma lá na música Eu já espancava esse erro de fudido Como? Como foi isso? Explica aqui pra esse moleque Entendi a rima Sabe que eu não sou um pedibreque Eles pedem rima e cê é pedibreque Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só desbloqueio lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando que é campeão Que ganhou várias, mas não tá ligado Não tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Conta no folhinho Enquanto eu só continuo Contando o saldo bancário Palmas e barulho pra essa batalha!